E hoje, gente, por conta de um funcionário que teria testado positivo para a Covid-19, não tem atendimento na casa do trabalhador. Vamos ao vivo agora com o Israel Espíndolo. O Israel tem mais informações para a gente. É isso, Israel. Hoje, então, não tem atendimento na casa do trabalhador. Infelizmente, a Covid-19 tem atingido pessoas de vários departamentos, vários setores, e aí vai ficando complicado o atendimento, não é mesmo? Bom dia para você. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que acompanham o RCN nesta terça-feira. Há vagas de trabalho, sim, para esta terça-feira. No entanto, não há o atendimento à população de Três Lagoas, por conta, como você mesmo disse, um funcionário da casa do trabalhador testou positivo para a Covid-19, já foi colocado em isolamento. Por medidas de segurança, a casa do trabalhador está fechada a partir desta terça-feira e só volta ao atendimento assim que todos os funcionários passarem pelo teste e ficar comprovado que estão imunes à doença, pelo menos testarem negativo. Enquanto isso, a casa do trabalhador permanece com as portas fechadas, aguardando aí outras medidas, principalmente de sanitização, para tentar conter aí este vírus que atingiu este funcionário da casa do trabalhador. Então, a partir de hoje, a casa do trabalhador não tem atendimento ao público e a gente fica aqui na torcida para que este funcionário possa se recuperar logo e que outros funcionários testem negativo para a Covid. Obrigado. Obrigado.